Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, estou aqui para trazer para vocês um vídeo muito interessante. Um vídeo no qual um ex-aliado do Bolsonaro, que era do PL, Julian Lennon, aquele cara que disse que o Bolsonaro agredia Michele e ficou por isso mesmo, nós vamos mostrar ele dizendo isso rapidamente, ele falou sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito de saber o que ele disse sobre os dois. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos nessas duas informações, mete o dedo no like e passe adiante. Vamos começar relembrando quando ele disse com todas as letras que o Bolsonaro espancava Michele. Vamos lá? Participando de um determinado podcast, o apresentador, os apresentadores perguntaram sobre a harmonia entre o casal. Olha o que ele começa respondendo. Fachada. Não aguenta nem ver. Olha, uma estapa nela na, no, 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 nas primeiras séries de dia que ele foi para uma ilha. Ela foi para um silicone, ele pegou aí, deu uma estapa nela dentro de casa. E agora deu outra empurrão nela de novo. Aí o apresentador relembra que no discurso, ela não estava no discurso do Bolsonaro. Vamos ver o que é que ele disse? Não estava, porque ela está toda marcada. Eita! Manda ela aparecer. Lembrando que na época, ele, ele disse que ela podia provar que ele estava mentindo aparecendo. E ela não apareceu. Esse cara era defensor assim, máximo do Bolsonaro. Depois, ele percebeu bem que é a familícia e saiu de perto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é que esse cidadão fala hoje sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Em mais um podcast, olha o que ele responde sobre o Lula. Lula, ok, pronto, eu não gosto de Lula, não gosto da barba de Lula, não gosto da barroca dele. Bela todo defeito que você quiser. Agora Lula, ele é disparado, o maior líder, ele é o maior líder. Bolsonaro chegou a uma popularidade muito grande. Agora Lula chegou em tempo de presidente a mais de 75% que nem reis, amigo, tem uma popularidade dessa. Isso aqui, você que está me ouvindo, já tem algumas pessoas agora concordando comigo, outras estão com a faca querendo acordar os pulsos. Porque não aguenta ouvir falar em Lula como um fato histórico, como um personagem histórico. Lula foi, Lula conseguiu cinco vitórias, amigo, para começar a conversa. Uma na oposição, aí depois ele teve a reeleição dele, depois ele conseguiu emplacar duas vezes uma candidata dele, que foi a Dilma, e depois ele venceu de novo na oposição. A gente está falando de cinco eleições. Não há referência na América Latina de uma coisa desse tipo. Então, só Lula derrotaria Bolsonaro. Aí o apresentador pergunta a ele, o que aconteceria se voltasse a ter uma eleição entre o Lula e o Bolsonaro? Olha o que o cara falou. E se ele acredita nessa possibilidade? Veja a resposta. Mas o meu desejo mesmo, é que Bolsonaro estivesse livre para concorrer com o Lula. Sabe por quê? Porque eu sei que o Lula daria uma lapada nele muito maior. É essa a pergunta que eu peço. Sem muito maior. Para acabar esse rame-rame, sabe? Para acabar esse rame-rame de vez. Só que eu tenho convicção que Bolsonaro cometeu crimes que ainda estão ali, sabe que vão ser revelados. Principalmente agora o Bolsonaro já tem uma condenação irreversível que eu considero. É uma condenação moral. Bem, meus amigos, é isso aí. Esse era um aliado assim, próximo do Bolsonaro. Quando ele falou isso, o Bolsonaro ainda não tinha tido o seu recurso julgado no STF da primeira inelegibilidade. Significa que além da condenação moral, o Bolsonaro também tem uma condenação jurídica que é irreversível. Por isso que nós não vamos ter Lula e Bolsonaro. Infelizmente, porque a surra seria gigantesca. O Lula detonaria esse aloprado. Gostou dessa informação? E aí, será que o Bolsonaro e a Michele nunca vão processar esse cara por tudo que ele falou? Gostou dessa informação? Mente o dedo no like, comente e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo durante a nossa live. Valeu!